Olá, segundo ano, tudo bem? Bom, hoje é a nossa aula de língua portuguesa. Vamos relembrar um pouquinho aqui do que já vimos no volume 1 e também a professora já passou uma revisão sobre isso. Então, hoje nós vamos conversar sobre a letra G e a sílaba Gu. Só que a sílaba Gu, ela vai vir acompanhada de algumas vogais. Então, vou compartilhar com vocês os meus slides, certo? Para explicar melhor. Bom, aqui no primeiro slide eu trouxe para vocês a sílaba Gu. Ela é sim, é uma sílaba simples, ok? Só que ela vai vir acompanhada das vogais. A, E, I e O. Então, o som dela irá mudar. Então, será Gua, Gui, Gui, Guó. Então, observe que quando eu falo, gente, algumas palavras vocês conseguem, alguma das sílabas complexas, como Gua e Guó, você consegue ouvir o som do U. Quando eu falo Gui e Gui, vocês não conseguem identificar U, mas ele está escrito lá, certo? Então, vamos escrever aqui, turminha, algumas palavras com as sílabas complexas e com a sílaba simples com Gu. Observe aqui embaixo, ó, as palavras escritas com Angu, Gude e Regular. O som não muda. O som vai mudar quando ele vem acompanhado com as vogais, certo? Então, deixa eu escrever aqui para vocês algumas palavras e vamos observar, gente, o som, tá bom? Então, aqui, ó. Vou colocar a primeira palavra com o Gua. Guaraná. Congue. Foguete. Congue. Vou colocar um nome próprio, então. Observe que eu escrevi com letra maiúscula. Guilherme, do nosso amigo da sala, e com o Guó. Em-xa-guó. Então, observe que quando eu falo, gente, quando eu leio, muitas vezes o som do U, ele... Perdão, o U, ele não aparece, mas ele está lá. Ó, Guá. Guá. Vocês conseguem ouvir a pronúncia do U. Guê. Gui. E Guó. Então, vocês conseguem ouvir a pronúncia do U. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês, nos próximos slides, mais alguns exemplos. Então, vamos lá, turminha. Então, aqui a sílaba Gu. Certo? Ó, Á-guá. Então, vocês conseguem ouvir a pronúncia do U. Certo? Guá. Guê. Gui. Guó. Próximo slide. Aqui. Gente, nesse slide, nós temos as sílabas complexas. Guá e Guó. Então, vocês conseguem ouvir a pronúncia do U, certo? Eu vou até circular aqui para vocês. Ó. Guá. Ó, U. Ouviram? Guá. Gu. Guá e Gu. Certo? Guá. Gu. Certo, turminha? Então, vamos ler algumas palavras aqui. Guarda. Língua. Guarani. Égua. Água. Guarita. Guardanapo. Paraguai. Guaxi. Uruguai. Preste atenção na pronúncia, gente. E no som que vocês estão ouvindo, tá? Enxaguar. Guanabara. Jaguatirica. Guaraná. Guardião. Águaceiro. Régua. Aguou. Ok? Agora, vamos ver as sílabas complexas, gê e gui. Ok? Aqui, ó. Gê. Gui. Gê. Gui. Então, aqui, ó. Foguete, fogueira, guitarra, guia, guerra, águia, mangueira, guirlanda, guindache, guincho, guido, guiso, mangue, guisado, aguinaldo, pinguim, caranguejo, açougue. Vocês conseguiram observar que quando eu fui lendo as palavras, o som não saiu na pronúncia, certo? Mas ele está escrito aqui, ok? Então, preste atenção na pronúncia. Quando as palavras, quando as sílabas complexas são com gê e gui, o som do u não sai na pronúncia. Quando é com guá e guó, o som, opa, sai na pronúncia, ok? Voltando aqui. Guá e guó. Então, vocês conseguem ouvir o som do u, certo, turminha? Agora, nós vamos entrar lá na página do li, tá? Então, vamos lá. Sons representados pelas letras g e gu. Ouça o nome dos animais representados a seguir e escreva-os como souber na primeira linha abaixo. Então, aqui nós temos a águia, o guepardo, o bicho preguiça, o lagarto e o pinguim, certo? E aí, eu quero que vocês escrevam para mim. E aqui embaixo, marco o x diante das palavras em que o u é pronunciado. Aqui a professora falou lagarto, mas não é, tá? É iguana, ok? Lá na página 35, vamos prestar atenção. Então, leia as palavras escritas com g, e gui e pinte, e pinte, as de acordo com as seguintes legendas. Palavra com g, amarelo, pinte de amarelo e palavras com g, de verde. Então, vocês irão ler dengue, gemada, caranguejo, gelado e foguete, ok? Quarto, forme palavras organizando as sílabas. Escreva-as na linha abaixo. Então, vocês irão desembaralhar essas sílabas que estão aqui e irão formar as palavras para mim. E aqui na de baixo, vocês irão escolher duas palavras da que vocês fizeram no exercício quarto e irão formar uma frase. Lembrando, a frase tem que ter letra maiúscula, ponto e vírgula, tá? Não pode esquecer essa regrinha, certo? E se tiver nome próprio, mesmo que o nome próprio esteja no meio da frase, tem que ter letra maiúscula, certo, turminha? Lá na página 36, exercício número 5. Complete as frases com as palavras do quadro que dá sentido a cada uma delas. Então, aqui no quadro nós temos girassol, girafa, guitarra, Guilherme, águia. Observe que Guilherme está com letra maiúscula, ok? Nome próprio. Alternativa A. Quando o... Nasceu foi uma alegria. Quem nasceu? Será que foi a águia? Será que foi o girassol? Quero ver quem lá descobriu. Alternativa B. A velocidade dá do que, gente? É impressionante. C. O pescoço dá. É muito comprido. Alternativa D. O abriu quando o sol nasceu. E aí, gente? Alternativa E. O som dá. É agradável. Então, vocês irão pegar essas palavras que estão aqui em cima e irão colocar de acordo com o significado do sentido de cada uma das frases, ok? Na número 6. Leia essas palavras. Morango, pêssego, pitanga, manga e figo. Então, o que vocês irão fazer aqui? Vocês irão colocar o nome de cada fruta, ok? Turminha. Aqui embaixo, ó. Sete. Dê sentido às frases, completando os espaços com o diminutivo da palavra destacada. Lembre-se de utilizar o ponto final, viu? Até o livro está lembrando vocês. Então, aqui. Alternativa A. Não foi um grande jogo. Foi um... Então, aqui vocês irão colocar no diminutivo. Vocês irão escrever e colocar o final. Então, não foi um grande jogo. Foi um joguinho. Tá? Aí vocês irão colocar o ponto final. Porque tem que colocar o diminutivo das palavras que estão destacadas, ok? Assim, vocês irão fazer as demais. Certo, turminha? Lá na página 37... Organize as sílabas para descobrir o nome dos animais. Depois, escrevam. Então, aqui vocês têm que organizar as sílabas dos animais. Descobrir quais são. Porque se eu falar qual é o primeiro, vocês já irão saber. Então, eu quero que vocês desembaralhem as sílabas e descubram para mim quais são os nomes desses animais. Certo, turminha? Agora, gente, nós temos um ditado. Então, aqui eu vou pegar o meu ditado das palavras. Agora, pegue lápis e borracha. A primeira palavra é garota. Garota. Segunda. Água. Preste atenção na pronúncia, hein? Água. Próxima. Terceira. Garganta. Próxima. Gelo. Gelo. Repetindo. Próximo. Guerreiro. Guerreiro. Próxima. Gerente. Repetindo. Gerente. Próxima. Girafa. Repetindo. Girafa. Próxima. Pinguim. Repetindo. Pinguim. Próxima. Agitar. Repetindo. Agitar. E última. Guitarra. Repetindo. Guitarra. No número 10, escreva no espaço a seguir as palavras que você teve dificuldade para escrever. Gente, então aqui vocês sejam bem honestos com vocês e com a Pró, tá? Vocês escrevam aqui as palavras que vocês tiveram dificuldade para escrever. Não precisa ficar com vergonha, tá? Estamos aprendendo, então esse é o processo de aprendizagem, ok? Número 11. No número 11, complete as palavras com as letras do quadro. Depois, circule as sílabas formadas com elas. Então, aqui nós temos a letra G e a sílaba Gu, ok? Então, vocês irão colocá-la aqui. Então, aqui, ó. E girafa. Qual que vai ficar melhor o casamento? Com G ou com Gu? Vamos colocar girafa? Não, né? Então, vamos tentar com a G. Girafa. Então, o melhor aqui será a letra G, ok? Assim, vocês irão fazer as demais, turminha. Certo? Na página 38 e última, foco na escrita. Tabela. Tabela. Resultado da pesquisa. Preparação. Escolha cinco pessoas para entrevistar. Durante a entrevista, faça as seguintes perguntas. Qual o seu nome? Você tem algum animal de estimação? Que animal é esse? São esses, tá? Então, registre na tabela a seguir os resultados obtidos na pesquisa. Essa pesquisa, vocês irão fazer com o pessoal de casa, tá bom? As pessoas que moram na casa de vocês, ou que vocês conheçam, que tem algum desses animais. Aqui do lado, vocês irão colocar o nome das pessoas que vocês entrevistaram. Não se esqueça que os nomes próprios, sempre com letra maiúscula. Aqui vocês irão colocar se ele possui cachorro, gato, tartaruga, peixe, hamster ou outros. Aqui vocês irão colocar quantos cachorros eles têm, gato, tartaruga, peixe, hamster. Outros, são outros tipos de animais que a pessoa possui em casa que não esteja aqui na tabela. Certo, turminha? Após o preenchimento da tabela, some a quantidade de animais para saber qual aparece com mais frequência entre os entrevistados. E anote o resultado a seguir. Então, aqui, quantidade de animais de estimação. Cachorro, gato, tartaruga, peixe, hamster e outros. Então, aqui vocês irão somar cada um deles e vão obter o resultado de qual aparece mais na pesquisa de vocês. Será que é o gato? Será que é o cachorro? Hamster ou outros? Peixe, tartaruga? Tá? E aí vocês irão apresentar para a turma, e essa tabela nós vamos apresentar na aula do Zoom. Certo, turminha? Aqui, gente, finalizamos mais um capítulo, certo? Então, aqui vocês irão ser bem sinceros com vocês mesmos, tá? Você listou as informações no local indicado? Sim ou não? Organizou os dados da tabela? Sim ou não? Escreveu de forma elegível? Sim ou não? Apresentou o resultado de uma maneira clara para a turma? Sim ou não? Então, esse daqui vocês irão apresentar na aula do Zoom de quinta-feira, tá bom? Bom, turminha, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Essa matéria nós já vimos no volume 1, tá? E também na revisão que a professora passou, certo? Então, espero que tenham gostado. Por hoje é só. Um grande beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.